Eu me steco na voz, pra começar 2018 pesadão, medre novo, daquele jeito Foi fita de patrão, foi fita de mil graus, eu e mais dois irmãos, tomamos o banco central Foi fita de patrão, foi fita de mil graus, levamos tudo que tinha, não deixamos nem o real Música nova Ó, foi fita de patrão, foi fita de mil graus, eu e mais dois irmãos, levamos o banco central Foi fita de patrão, foi fita de mil graus, levamos tudo que tinha, não deixamos nem o real Tava tudo bem armado, do começo ao final, o plano não foi mudado, fuga pela marginal Qualquer fita enrola o cabo, cuidado, não tá legal, pode tá bolando, claro, pra não fazer mal Se a quadrilha tá na pista, então sai da frente, no bando é só terrorista Menor delinquente, foda-se o ponto de vista, de toda essa gente, toma coa aí pra família Que é escondente, se a quadrilha tá na pista, então sai da frente, no bando é só terrorista Menor delinquente, foda-se o ponto de vista, de toda essa gente, toma coa aí pra família Que é descontente, foi fita de patrão, foi fita de mil graus, eu e mais dois irmãos Tomamos o banco central, foi fita de patrão, foi fita de mil graus, levamos tudo que tinha, não deixamos nem o real Foi fita de patrão, foi fita de mil graus, eu e os anobichos tomamos o banco central Foi fita de patrão, foi fita de mil graus, levamos tudo que tinha, não deixamos nem o real Foi fita de patrão, fita de mil graus Eu ia usar no bicho, tomava no banco central Foi fita de patrão, foi fita de mil graus Levamos tudo que tinha, não deixamos nem um real A ele é essa mesma levada Que o dinheiro nunca compra, só postura Você não é mais que ninguém, então se situa Desde meia não havia maldade aí nas coisas E esse é o jabatão do lançamento da lua O filho do patrão que quer tudo na mão E a família, ele é o bonitão Quando anotece, ele esquece que mudam E oferece coisas que não é bom, não Por influência dos amigos do castigo Seu pai que já julgou vários como um bandido Hoje assiste a cena triste do seu filho Se viciando naquilo que não precisa Que o dinheiro nunca compra, só postura Você não é mais que ninguém, então se situa Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria nós na luta Que o dinheiro nunca compra, só postura Você não é mais que ninguém, então se situa Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria nós na luta E o dinheiro nunca compra, só postura Você não é mais que ninguém, então se situa Sei que essa rotina da vida aqui é dura Mas todo dia correria nós na luta Aí, que 2018 cante todos alvará a liberdade Pra todos que se encontram privados Pra todos os parceiros, pra todos os parentes Tá ligado? Daquele jeitão, muita fé em Deus Aí, chega Zé E a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro se entranca lá frio Me leva do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho Mas um dia dá que vou embora Eu vou dar valor pro amor da senhora Que triste toda noite chove Pedindo em oração, proteção Mas agora é a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro se entranca lá frio Me leva do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho Mas um dia dá que vou embora Eu vou dar valor pro amor da senhora Que triste toda noite chove Pedindo em oração, proteção Mas agora eu prometo eu vou ser diferente Não vão mais me ver como um delitente Eu vou dar atenção aos parentes E os que fortaleceu enquanto estava ausente Eu prometo eu vou ser diferente Não vão mais me ver como um delitente Vou dar atenção aos parentes E os que fortaleceu enquanto estava ausente E a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro se entranca lá frio Me lembro do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho Mas um dia dá que vou embora Eu vou dar valor pro amor da senhora Que triste toda noite chove Pedindo em oração, proteção Mas agora é a chuva caindo lá fora E eu aqui dentro se entranca lá frio Me lembro do tempo de escola E hoje por dentro eu me sinto sozinho Mas um dia dá que vou embora Eu vou dar valor pro amor da senhora Que triste toda noite chora Pedindo de oração, produção, mas agora Tamo junto com a minha Sabe de luz, quebra